Domingo, dia 6 de dezembro, a partir das 10 horas aqui na TVC HD Canal 13.1, acontece o 15º Leilão Direito de Viver. Esse leilão que é em prol aí ao Hospital do Amor, né, que é referência no combate ao câncer. Bom, e eu recebo aqui em nossos estúdios a Leda Garcia, ela que é a coordenadora do Leilão Direito de Viver aqui em Trezes Lagoas. Bom dia, Leda, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui e poder divulgar esse evento tão importante para a nossa cidade e para o Brasil inteiro. Que bacana. Bom, muita gente quando fala de leilão já imagina que é um leilão agropecuário. Então você vai responder para nós o que é o Leilão Direito de Viver. O Leilão Direito de Viver é uma oportunidade das pessoas de adquirirem produtos, não só animais, produtos, serviços. São doações que a gente ganha e põe nesse leilão que toda a renda desse leilão vai para o Hospital de Amor de Barretos. Então um leilão muito amplo, muito gostoso, muito dinâmico, né? Então vai intercalar um pouco de gado que a gente recebeu, bezerras principalmente dos produtores rurais aqui da região. E inclusive é bom ressaltar porque está numa época de muita procura. Verdade, com o preço da carne que está nos supermercados e realmente o bezerro ficou bem procurado. Exatamente. Então teremos um pouco de bezerra, a pessoa que tiver interesse pode adquirir e esse dinheiro vai estar sendo revertido para Barretos. Teremos touros, touros para cobrir as vacas nas fazendas, produzir os bezerros de várias partes do Brasil, inclusive. Por ser virtual, a gente tem a oportunidade de trazer coisas que antigamente não tinha como a gente trazer. Então nós vamos ter um touro, inclusive no Paraná, se alguém souber de criadores lá da região do Paraná, para o Santo de Touro e aqui da região também. E teremos serviços, teremos, por exemplo, o hotel, o hotel do uma noite, um jantar com a noite e o café da manhã. Olha que legal. E aí a pessoa adquire na hora, nós vamos estar com os números na tela da TVC e também da internet. Quem não puder estar na frente da televisão pode estar assistindo pela internet. E o leiloeiro vai estar passando as informações. Você vai ficar ao vivo com a gente ali através das telas da internet ou da TVCHD. Bom, além do gado aí, como ela já falou, do rebanho, também teremos aí os serviços do OT, que vai oferecer o jantar e também uma diária, né, uma pernoite. Também tem outros produtos, bicicleta, brinquedos, enfim. Bicicleta de criança, tem uma santa linda feita à mão da dona Nívia, lá de Arassatuba, que fez exclusivamente para esse leilão, uma coisa linda, nós divulgamos pelo Instagram. Nós vamos ter, o que mais, Eliane? Muita coisa. Bijuterias. Nossa, semijóias. Gente, é uma infinidade. Até aquele isopor de motoboy, nós ganhamos um novinho. Olha só. Aquela mochila, sabe? Então, é tudo. Então, você tem que assistir, acompanhar. A gente certamente vai estar divulgando uma ordem de entrada, uma relação dos lotes, né? Para as pessoas terem mais ciência a partir de amanhã. E as pessoas podem também ligar, entrar em contato com a gente, perguntar, se quiserem saber qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. Bom, e se você não conhece ainda o Hospital do Amor, a Leda vai explicar para a gente o que é o Hospital do Amor. O Hospital do Amor é um hospital que nasceu lá em Barretos, né? Através, no começo dos pais, do Henrique Prata, que hoje é o diretor-presidente do Hospital do Amor. E o Henrique, ao longo do tempo, foi vendo a necessidade das pessoas de serem bem atendidas no câncer. Lá, a gente tem que ressaltar que é 98% atendimento SUS. Então, a pessoa tratada de câncer lá, ela é tratada gratuitamente. E ela é tratada de uma maneira que é referência, né? No Brasil, é com amor, é com prioridade, é com atenção e também, principalmente, é com os melhores equipamentos, medicamentos, porque tudo que tem de melhor no mundo, o Henrique faz questão de ir e trazer para Barretos. Então, a gente tem que ressaltar que Três Lagoas envia muitos pacientes para Barretos. No ano de 2019, foram mais de 350 pacientes atendidos em Barretos gratuitamente. Então, eu acho que, além da gente pensar na nossa cidade, a nossa região também é atendida, que eu não tenho as contas das cidades do nosso entorno, e o Brasil. Então, eu acho que nunca é demais. A gente ajuda os hospitais de Três Lagoas, todas as entidades, mas Barretos não pode sair também da nossa ajuda constante. 98% do atendimento é pelo SUS. E para manter todo esse complexo com tecnologia de ponta, diga-se, de passagem, que é o Hospital de Amor, eles se realizam aí várias ações, como este leilão para arrecadar o recurso, e esse recurso, 100%, é revertido lá para o hospital. 100% revertido. São muitas cidades no Brasil que realizam esse leilão. Nós, em Três Lagoas, realizamos há mais de 15 anos. Então, a minha mãe foi convidada para coordenar. Eles escolhem uma pessoa que é conhecida na cidade, que tenha credibilidade, que tenha tempo para esse lado social, solidário. E ela assumiu isso, e desde então eu venho ajudando ela. E acho que todos os anos a gente está tentando arrecadar cada vez mais para Barretos. Leira, então faço o convite aí, domingo, né? A partir das 10 horas, aqui na TVC, no canal 13.1, participar do leilão. Então, a gente vai ter... posso falar? Claro. É porque os ingressos já estão praticamente todos vendidos, né? Não tem mais praticamente nenhum... Mas como a gente tinha um leilão presencial, existia um almoço, né? Que a gente tem a parceria com as maçonarias, com os rôteres, e eles cuidavam dessa parte. A gente servia, vendia o ingresso, servia o almoço. Como não pode esse ano? Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Então, a gente teve a ajuda preciosa do chefe Amon, do Hotel Tadge, que também doou uma pernoite com jantar e café da manhã. Também vai estar no leilão. Vou ficar antenado nesse, hein? É, fica antenado. Então, nós vamos estar servindo uma paeja caipira, né? Com a panelinha personalizada do hospital. A pessoa vai ficar com uma lembrança de que ajudou. E drive-thru, né? Então, nós vendemos todos os convites com antecedência, né? Se tiver lá, são poucos, né? Se você tiver interesse na paeja, corre, corre. É, 99988-4213. Vamos repetir? Liga 99988-4213. É o escritório CS, escritório nosso. E lá estão os últimos convites da paeja. Então, nós vamos estar fazendo esse drive-thru também. Toda a renda para Barretos. Então, quero aproveitar, agradecer demais vocês pela oportunidade. Grupo RCN, que sem ele, a gente não teria como realizar o leilão. Que vai ser transmitido pela TVCHD 13.1. Então, eu quero convidar a todos, a partir das 10 da manhã, horário local, para estarem ligados aqui na TVC. Ou, se não tiver na televisão, tiver por acaso fora de casa, em algum outro lugar, você pode acessar pelo celular, pelo seu notebook, por onde tiver internet, o canal www.ruralplay.com.br. É um canal do YouTube que vai estar também mostrando o leilão ao vivo o tempo inteiro. Tá certo. Faça parte desta corrente do bem. Você vê que várias pessoas se unindo em prol ao único objetivo em salvar vidas de pessoas que, infelizmente, ainda sofrem com câncer. E o Hospital de Amor, que fica em Barretos, é referência nesse tratamento. Leda, mais um recadinho. Só um agradecimento. Tem que fazer muito esse agradecimento. Eu quero agradecer muito o Sindicato Rural de Três Lagoas, em nome do ex-presidente Ivan, do atual presidente Keynes, porque eles cederam todo o espaço para a gente ter ali o nosso ponto de apoio para a realização do leilão. E também lá vai estar sendo entregue as paejas. Então, quem comprar o ingresso vai entrar com o carro dentro do parque, vai ter tudo sinalizado. Então, eu quero agradecer muito. E a Tila Brás, a Tila Brás, que nos doou todas as paejinhas, as panelinhas, né? Foi uma conta alta, inclusive, para gravar, veio de São Paulo. Então, agradecer o Miyazaki, que trouxe as panelinhas no caminhão. Você entendeu que é uma corrente? Sim, é uma corrente. Cada um faz um pouco e tudo dá certo no final. Obrigada, gente. Tá certo. Participe, então, domingo, a partir das 10 horas da manhã, no canal Rural Play, na internet, ou aqui, no sinal digital 13.1. E faça parte, gente. Você viu vários produtos, vários serviços, além também do rebanho, que será oferecido no 15º leilão direito de viver em prol ao Hospital de Amor, em Barretos, que é referência, novamente, repito, referência no combate ao câncer.